Oh, 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 meu Senhor Jesus Foi batizado lá no Rio Jogão Mande uma bênção lá pra minha casa Traz alegria pro meu coração Mande uma bênção lá pra minha casa Traz alegria pro meu coração A bênção chegou, Jesus estar aqui O diabo não vai resistir O anjo de Deus aqui se atampou Na minha casa a bênção chegou Na minha casa a bênção chegou Oh, oh, meu Senhor Jesus Oh, oh, meu Senhor Jesus Foi batizado lá no Rio Jordão Mande uma bênção lá pra minha casa Traz alegria pro meu coração Mande uma bênção lá pra minha casa Traz alegria pro meu coração Oh, oh, meu Senhor Jesus Oh, oh, meu Senhor Jesus Foi batizado lá no Rio Jordão Mande uma bênção lá pra minha casa Traz alegria pro meu coração Mande uma bênção lá pra minha casa Traz alegria pro meu coração A bênção chegou, Jesus estar aqui O diabo não vai resistir O anjo de Deus aqui se atampou Na minha casa a bênção chegou Na minha casa a bênção chegou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau